Música 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 Fá trago em meu barco E cheiro fácil Mas agora Música 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 tchau é chstyto que acho que é bom né power O live noπ new world é só pra falar daqui o que Jesus quer comayo sai tá習 ou mais me falo ai l contr điều que o PROFOCRE Todo eu vive semfy concio vou Freedom eu vou entrar para mim mencher é 1 eu posso casa meu bar Jack o próximo eu sou E aí Basta vai sair Kola noar, kola lila, duga tl'ar duga tl'oil La firar, la sabila, la shaereb, la harim Oخ a mreidra salim, oخ a kalbi hazeen oláants �ήma casinha sacudente Leia me lê a atlada e oia leia Oia leia me lê a capa e oi 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 oi